Oi gente, então, muito tempo né, muito tempo que eu não faço vídeo, na verdade eu me mudei de novo, o que acontece na verdade nem foi uma mudança, eu não fiz, gente eu nem me preparei direito para fazer vídeo, é porque realmente eu estava apressada em fazer esse vídeo, nem fiz minha unha, então eu estou com a unha mal feita, mas enfim, vamos que vamos, assim mesmo, eu estava apressada porque já fazia bastante tempo que eu não fazia vídeo, e eu falei, não, preciso falar, e preciso falar sobre isso principalmente, que é uma coisa que eu acho que eu estou passando, e muita gente deve estar passando também, isso em casa, então eu acho que é um bom vídeo materno, a razão de ter ficado tanto tempo assim, sem fazer vídeo, é porque na verdade a gente fez um pit stop, não é nem que a gente se mudou, a gente fez um pit stop, a gente está se mudando esse ano de 2018, não sei bem dizer quando que a gente vai se mudar, porque tem várias pendências que a gente tem que resolver primeiro, mas a gente vai se mudar, vai se mudar grande, né, e a gente não ia levar nada das nossas coisas, a gente tinha muitos móveis, muitas coisas, então a gente teve a necessidade de sair da casa grande, né, que a gente tinha uma casa maior, e vir com um apartamento um pouco menor, mais para a cidade, né, que antes a casa onde a gente morava era um pouco mais afastada, e agora a gente veio mais para a cidade, um apartamento já mobiliado, que nos deu daí a possibilidade de vender muitas das nossas coisas, porque a ideia é viajar com pouca coisa, né, não com toda mudança, é viajar com pouca coisa, já que a gente vai para bem longe, mas mais detalhes disso eu vou dando conforme eu vou, obviamente, também tendo as confirmações, eu agora, eu e o Paulo, a gente agora tem que estar lidando com vários problemas, é, familiares também, problemas, algumas coisas que a gente tem que resolver aqui antes de ir embora, definitivo, mas enfim, então a gente se mudou, de vez não se mudou, mas eu vejo mais como um pit stop, foi o que eu falei, então a gente está num pit stop, né, num apartamento bem gostoso, é, estou perto da minha mãe, estou adorando, mas enfim, gente, é isso, então, mas o vídeo de hoje, e eu vou tentar daí aqui, mesmo aqui, é, que não tem, é, muita, muita coisa assim, muito, é, estrutura para fazer muito vídeo, mas eu vou igual tentar manter, é, o canal e manter o vídeo aí sempre, e vocês sempre, óbvio, é, sabendo do que está acontecendo com a nossa família, é, o vídeo de hoje é sobre, é maternidade, é sobre pré-adolescência, eu sei que muita mãe aí está passando por isso, por algumas coisas que eu estou passando, e eu decidi essa semana fazer esse vídeo, é, eu estou passando a tal da pré-adolescência, né, essa fase com os meus filhos, é, há algum tempinho, e, e eu acho que algumas dicas, é, é, é legal a gente dividir, né, e enfim, é, eu tenho dois pré-adolescentes em casa bem, é, diferentes um do outro, né, o Nicolas e o Thomas, o Nicolas tem, vai fazer 12 anos agora em dezembro, o Thomas tem 10, é, é, o Thomas é mais crianção, né, ele fez 10 agora há pouco, agora há pouco não, em junho, é, o Thomas, óbvio, é mais crianção, acho que ele não chega nem ser um pré-adolescente ainda, né, é, ou talvez sim, mas, enfim, é, ele é mais crianção, mais tranquilo, é, a personalidade dele é mais tranquila, então, assim, eu não tenho, a gente não tem, é, tido muita, né, ele aceita mais também regra, regra que em casa a gente, gente, regra é importante o tempo inteiro, desde que nasce, entendeu, e na pré-adolescência é quando você vai ver que realmente se torna bem mais importante, na verdade nem mais importante, é, é, é fundamental também, né, a regra, e, regras de tudo, gente, regras pra dormir, regras pra vestir, pra, pra aqui em casa, no caso eu tirar, eu tenho, né, o hábito de tirar, é, o sapato antes de entrar em casa, isso é uma regra, regra pra arrumar o quarto, regra pra arrumar as camas, todo mundo aqui tem, é, os seus afazeres que tem que ser feito, regra pra videogame, principalmente, porque se deixar, né, é, regra pra estudo, estudar, horários de estudos, notas, o que que eles tem que apresentar, o que não precisa, é, regras de amizades, gente, agora é um momento nessa pré-adolescência, assim, é, e eu tô falando mais, assim, em termos do Nicolas, o Nicolas vai fazer 12 anos, e ele, apesar da pouca idade, ele, ele é mais crescido, ou quer se fazer mais de crescido, ao contrário do Thomas, que quer se fazer um pouco, né, são, são duas, são personalidades mesmo, na verdade, né, o Thomas tem uma personalidade mais, assim, infantil, o Nicolas tem a personalidade mais adulta, então, o Nicolas quer sempre ser mais adulto do que ele realmente é, e o Thomas quer ser sempre mais criança do que ele realmente é, é sempre assim os dois, é, então, assim, regra principalmente, gente, isso é uma coisa que eu quero deixar claro nesse vídeo, é, pra amizades, porque agora, principalmente, é quando, é, a opinião de fora é muito importante pra eles, né, então, assim, isso a gente tem que ter muito cuidado, porque, é, a gente tem que ver que fora é um ambiente que não é controlado, né, gente, a gente não tem ideia de como é a, é, o, o, a educação das outras pessoas, por mais que, que a gente conheça os pais e tal, né, a gente sempre sabe que tem uma coisa ou outra que a gente, que não nos agrada, e que aquele menino pode fazer, ou tem certas liberdades que a gente já não gostaria que o nosso tivesse, tem sempre uma coisa ou outra que não nos agrada, mesmo de meninos que a gente conhece faz tempo, então, assim, e eles, é, e nesse momento, principalmente, dessa, nessa fase de pré-adolescência, quando, é, as opiniões de fora são super importantes, então, a gente, e, gente, a repetição também de coisas, é, é uma fase onde a gente tem que respirar fundo e saber que você deu agora uma conversa com teu pré-adolescente de meia hora, pode ter certeza que amanhã você vai ter que ter a mesma conversa, depois de amanhã é bem possível que você tenha que ter a mesma conversa, então, assim, muita paciência pra falar as mesmas coisas várias vezes, às vezes o Paulo fica frustrado, né, e ele manda uma mensagem pra mim e fala assim, nossa, mas a gente conversou com eles ontem, é, a gente tô tendo que falar a mesma coisa agora no carro, porque de novo eles fizeram e tal, eu falo, daí eu falo, amor, paciência, porque é pra isso que a gente tá aqui, entendeu? Se a gente não tivesse que ensinar e ensinar e reensinar e repetir e repetir milhões de vezes e falar a mesma coisa, só que às vezes em palavras diferentes e fazer mais exemplos pra que tentem ficar mais claros, se a gente não precisasse fazer isso, pra que que a gente serve? Entendeu? A gente não tem daí utilidade nenhuma, entendeu? Pai e mãe é pra isso que serve? É pra isso que a gente tá aqui, gente, sabe? É essa a situação, a gente tá aqui pra repetir, sabe? E pra não desistir, pra ensinar a mesma coisa, sabe, de manhã, ensinar a mesma coisa de noite, ensinar a mesma coisa no outro dia e vamos que vamos, vamos ensinando, e respira fundo, sorri e vamos ensinar de novo, entendeu? Que a gente acabou de ensinar no dia anterior. E que precisa, e é assim que é, e o quanto mais você se acostumar com essa ideia, menos frustrada você vai ficar, entendeu? Quanto mais você se acostumar com a ideia de que sim você vai ter que repetir muita coisa do que você tá explicando hoje, do que sim você vai ter que passar por aquele momento de novo amanhã e falar de novo no outro dia e falar de novo na semana que vem, quanto mais você aceitar isso, mais fácil é pra você levar, mais com tranquilidade você vai levar e, sabe, e menos frustrada você vai ficar, tá, gente? Então essa é uma dica valiosa. Com relação aos amigos, tem que ter regra, a gente tem que ficar de olho nos amigos, gente, infelizmente é uma coisa, e é bem complicado ficar de olho, porque é uma hora onde eles descem, né, agora que a gente tá no apartamento, eles descem pra brincar e simplesmente some a tarde inteira de sábado e ficam lá embaixo. Mas assim, o meu apartamento dá de frente aqui a área que eles ficam, né, eles têm uma área que eles podem ficar, então eu tô sempre olhando, tô sempre olhando o tamanho das crianças, né, quais são as idades, não curto que eles fiquem, né, os meus filhos têm 10 e 12 e vai fazer 12 anos agora o Nicolas, não gosto que ele fique com crianças mais velhas, sabe, tem um menino aqui mais velho que fica com a namorada ainda ali embaixo, eu não sei porque eles ficam com criança mais nova, tipo, sei lá, pega um cinema e são crianças, né, com 16 anos, eu acho, e não me agrada, não me agrada. Quando eu vejo que tá o casal ali, eu chamo o Nicolas pra dentro, eu falo, meu, não tem, sabe, vocês estão em outro nível, eu não quero que ele tenha, começa a ter conversas ou preocupações ou, sabe, desnecessário, ele tem 12 e de 12 pra 16 tem aí um, né, e muitas crianças, inclusive essas que a gente não conhece direito, não tomam cuidado com o que falam, como falam, ou com, né, e às vezes eu vou dar espaço aí pra que gere no Nicolas uma certa, nossa, eu quero ser como ele. Gente, isso é muito importante, eles estão nessa pré-adolescência, uma fase onde eles buscam exemplos, e vocês têm que ficar muito de olho em quem eles estão olhando, em quem eles estão olhando um pouquinho mais, prestando um pouquinho mais de atenção, pra que não, pra que acabe com o que, porque eles não sabem o exemplo que eles vão escolher, eles vão escolher qualquer exemplo, o exemplo que lhe agradar, e eles não tem nenhum nexo do que agrada, do que é o exemplo, entendeu? Certo? Então eles vão escolher uma pessoa que eles acham mais legal, entendeu? E esse mais legal pode ser em diversos sentidos, pode ser o mais legal porque fuma, pode ser o mais legal porque, entendeu? E eu não quero que o meu filho ache que uma criança é mais legal porque, sei lá, tá bebendo uma cerveja com 16 anos, entendeu? Eu desculpa, não quero isso. Ou esse menino que namora essa menina, é óbvio que eles vão passar por essa fase, mas eu não quero que agora, que eles estão com 10 e 12 anos, venham mensagens que eles não estão preparados pra assimilar, entendeu? 10 e 12 anos, eles não estão preparados pra assimilar certos exemplos, e certas mensagens que podem vir de casais tão jovens e principalmente que eu não conheço, sabe que eles possam levar como exemplo, sabe? Então é isso que eu quero, que eu quero... Então é assim, é uma fase onde tem que prestar muita atenção em quem que eles estão olhando, quem que eles estão se... Tentar buscar, às vezes incentivar que eles frequentem certos lugares, porque eles vão buscar, por exemplo. Isso é você querendo ou não, tá? Então a ideia é que você então incentive, por exemplo, os positivos, por exemplo, os meninos têm uns primos que eu adoro, aliás, se tiverem me ouvindo, eu amo vocês, o Lucas e a Giovana, eu acho que eu nunca falei diretamente pra eles, mas, aliás, é uma boa ideia, eu vou falar, tenho eles no meu WhatsApp, vou falar Lucas e Giovana, vocês, e eles são os primos meus, eles são filhos de uma prima minha, e o Lucas, principalmente, né, por ser menino, ele é um exemplo positivíssimo, sabe? De um jovem, eu não sei agora quantos anos ele tá, mas ele tá aí numa... ele é aí jovem, né? Acabou de entrar aí na faculdade. E ele é um exemplo super positivo, sabe? De tudo, na verdade, de como ele faz, de como ele leva a vida, e, na verdade, eu sempre busco mostrar pro Nicolas e pro Thomas, né, até de vestimenta também eles buscam exemplos, né? E o Lucas, pra mim, é uma pessoa próxima, né, entre aspas, né, porque, óbvio, a criança nessa fase tem os seus amigos, né, acaba que nem sempre o Lucas participando de todos os encontros familiares aí que a família tem, porém, é um jovem que eu tenho no meu Instagram, tenho no meu Facebook, aliás, as crianças não têm Instagram nem Facebook, tá, gente? Vou falar isso daqui a pouco. E, assim, é um jovem que eu busco mostrar pra eles, olha o Lucas aqui, Nicolas, onde ele tá, olha o Lucas, o Lucas aqui com os amigos dele, olha que bacana ele andando de skate, olha que bacana. Então, assim, e eu sei que ele vai buscar, por exemplo, eu sei que ele vai olhar com aquela coisa, hum, olha que bacana, tipo, aquela coisa de buscar exemplo. Então, assim, é interessante vocês tentarem, é óbvio, não vão conseguir, esqueçam que vão ter controle completo, vocês no máximo vão ter a chance de dar uma estimulada pra um lado, aonde vocês acham mais certo, uma estimulada, uma desestimulada de um lado e uma estimulada do outro. Vocês não têm condição agora, gente, nessa fase deles, de simplesmente pegar o cabresto deles e virar todo pra um lado. Não, você não vai ter isso. Assim, e até pior, porque você acaba causando aí uma tensão, né, entre vocês e não é, não é legal, não é saudável e acaba, daí ele escondendo as coisas, ao invés daí de você ficar sabendo, aí ele faz o que você não quer, porém de maneira escondida. E não é essa a intenção. É, então, você no máximo tendencia, você comenta, olha aqui que bacana, olha não sei o que, vamos lá, a gente vai visitar o Lucas hoje, vamos com a gente, não sei o que, tal, você vai poder... Então, tudo é tendenciando e fazendo com que, convencendo mais eles, né, mais na base do convencimento de que aquele é um caminho melhor, um caminho mais bacana ainda, né, ah, você acha esse cara legal? Olha aí esse outro aqui, como é muito mais legal, ele faz isso, entendeu? É mais uma coisa assim, né, um marketing, né, pro lado que você quer do que necessariamente você querer arrastar e causando outros problemas. Vou finalizar esse vídeo, não quero que ele fique muito longo, quero ver se eu faço um segundo, falando mais outras coisas. Sociais, mídias sociais, não acho a hora certa de nenhuma mídia social, eles não têm, não têm Twitter, não têm Facebook, não têm Instagram. Não acho certo, porque é mais uma coisa que eu vou ter que ficar em cima, e eu vou ficar em cima, meu, no meu Facebook, aparece coisas, às vezes, que eu olho e falo, gente, e eu tenho que bloquear, sabe, páginas que não têm nada a ver, que eu, sabe, sei lá, frases inspiradoras, sabe, esses dias eu tava numa página, né, um grupo, frases inspiradoras, beleza, bacana, né, você todo dia lê uma frase bacana, e a pessoa tava lá, a dona do grupo tava lá, compartilhando estupro de criança, de não sei quantos anos. O grupo, o grupo é de frases inspiradoras, entendeu? E a dona do grupo tava, tava compartilhando notícia, assim, macabríssima, entendeu? Então, assim, não é por isso, justamente por isso, você nunca vai ter certeza de que só vão chegar na timeline deles, coisas que eles estão preparados pra lidar, entendeu? Não é que você tá querendo fazer com que teu filho vive numa bolha, não é nada disso, você simplesmente tá, tem que dar as notícias conforme a preparação e a maturidade deles. Se eles recebem coisas que eles não têm a maturidade, a capacidade de entender, eles vão entender de maneira errada, então eles vão lidar com aquilo de maneira errada, entendeu? Então é isso que, é aí que tá, esse é o papel do pai e da mãe, da gente saber até onde vai a maturidade, pra eles lidarem com certas informações, e daí abrir as informações de acordo com a maturidade deles. E isso no Facebook, você não tem como fazer isso no Facebook, mesmo que ele siga, sei lá, ursinhos carinhosos, você não sabe se a dona da página dos ursinhos carinhosos vai resolver compartilhar algo extremamente nada a ver, entendeu? Na página dos ursinhos carinhosos, entendeu? Então é mais ou menos por aí, já tá 17 minutos esse vídeo, vou finalizar, prometo que vou estar um pouquinho melhorzinha, principalmente as minhas mãos, ai, eu me sinto tão mal com as minhas mãos não tão feitas, eu não sei quanto a vocês, mas dá a impressão que eu tô assim, eu posso estar super bem vestida, mas se a minha mão não tá feita, eu tô mal. E é isso, gente, um beijo e até o próximo vídeo, tá? Até!